No dia em que Cascavel completa um ano de vacinação contra a Covid-19, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades começam a ser imunizadas. Em Foz do Iguaçu, Secretaria de Saúde abre novo agendamento. E Curitiba começa a vacinar crianças sem comorbidades. Habitação, famílias recebem escrituras de casas em Francisco Beltrão. Lira aponta índice de infestação do Aedes aegypti acima do recomendado em Cascavel. A segunda edição do Jornal Tarouba está no ar. É muito bom ter sempre a sua companhia por aqui. E nós começamos a edição de hoje falando sobre vacinação. No dia em que Cascavel completa um ano da campanha de imunização contra a Covid-19, o município começou a imunizar hoje as crianças entre 5 a 11 anos que pertencem ao grupo prioritário. A expectativa é que 27 mil crianças sejam vacinadas na capital do oeste. A vacinação segue em todas as unidades de saúde nesta sexta-feira. E os pais devem levar a documentação das crianças em dia. E como nós falamos, hoje completamos um ano de vacinação em Cascavel. E eu convido você de casa para relembrar um pouco dessa data histórica. Do Silene foi a primeira cascavelense a receber a vacina contra a Covid-19. Continuo trabalhando, lutando pelas vidas que chegam lá no hospital de retaguarda. Somos uma equipe, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio. E acredito que todos os hospitais que estão atendendo lutam pela vida. E Genilza foi um grande exemplo de que saiu do fundo do poço e é uma luz. E agora vem a vacina para complementar. Um marco não só na vida da técnica de enfermagem. A dose no braço trouxe liberdade para muitas pessoas. O fim do isolamento sem precedentes, das UTIs lotadas, das mortes em escalada, da exaustão dos profissionais de saúde. O avanço da vacina trouxe alívio e, o mais importante, preservou vidas. Surgiram novas variantes, Delta, Ômicron, mas com efeitos menos graves, por mérito da imunização. E sem a vacina, a retomada econômica também não seria possível. Primeira, segunda, terceira doses. Nós observamos que, todos podem ter observado isso, que a Ômicron chegou, houve um número muito grande de casos, sem dúvida nenhuma, mas não de internações e de óbitos, como foi da outra vez. Então, a eficácia da vacina provavelmente tem protegido as pessoas que estão vacinadas. E a maioria que está evoluindo de uma forma grave são as não vacinadas, realmente. Em Cascavel, já foram aplicadas mais de 575 mil doses. Um trabalho incansável dos servidores da saúde. Soldados da linha de frente na batalha contra o coronavírus. A luta ainda não acabou. O trabalho de conscientização não para. E o desejo é de dias melhores pela frente. À medida que a população foi sendo vacinada, os casos graves começaram a diminuir, que é essa a intenção. Lógico que muitas pessoas falam, ah, eu tomei a vacina e fiquei com Covid. Pode sim, pode pegar. Mas de uma forma leve, né? Não uma forma grave que poderia estar levando ao óbito, a uma internação, sequelas, né? Infelizmente, quantas pessoas sequeladas nós temos hoje ainda, né? Daquela época que ainda não havia vacina. Sem dúvida alguma, Cascavel está muito avançado na vacinação. Os nossos números são, no mínimo, iguais com outros municípios, superiores à grande parte deles, porque nós tivemos o cuidado de fazer a vacinação de uma maneira bastante acelerada. Tivemos até alguns probleminhas aqui que a gente furou, vacinamos professores antes de ser possível, aquela coisa toda. Mas é a condição que a gente entende que tem que tomar algumas atitudes. Às vezes, o poder sanitário maior é um pouco lento, a gente se antecipou. Claro que dentro da legislação e continuamos fazendo isso a todo momento. Portanto, continuamos aí com a nossa campanha de imunização. Tomou a primeira dose, dá uma olhada na carteirinha, tome a segunda dose e também a dose de reforço, hein? E o recado agora vai para você, pai e mãe de Foz do Iguaçu. A Secretaria de Saúde abriu o agendamento para as crianças de 10 e 11 anos. Esse agendamento já está acontecendo pelo site vacinacão.pmfi.pr.gov.br. E essa vacinação acontece já amanhã, hein? Também seguem sendo imunizados os pequenos de 5 a 11 anos que possuem comorbidades ou deficiência permanente. Serão vacinadas na sexta-feira 800 crianças em nove unidades básicas de saúde da fronteira. São João, Sol de Maio, Vila Iolanda, Maracanã, Padre Monte, Profilurb2, Vila Senova, AKLP, Portal da Foz e Campos Iguaçu. Os pais devem importar documento pessoal com foto, além de documento como RG, CPF, cartão SUS ou certidão de nascimento da criança para comprovar o parentesco. E para comprovar a comorbidade, os pais poderão levar exames ou laudos médicos que comprovem essa condição. Lembrando que todas essas informações você confere lá no nosso portal tarobanews.com. E Curitiba começou a imunizar hoje crianças sem comorbidades e tinha gente ansiosa para garantir a dose. Hoje, crianças sem comorbidades começaram a receber a vacina contra a Covid em Curitiba. O grupo é formado pelos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2010. A partir de amanhã, um outro grupo. O dos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2010. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são cerca de 20 mil crianças nesta faixa etária. O atendimento será feito nos próximos dias, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, nas 10 unidades separadas pela Prefeitura para atender exclusivamente crianças de forma separada dos adultos. Curitiba recebeu da Secretaria de Estado da Saúde um novo lote com vacinas, 10.400 doses. Lembrando os pais, os responsáveis, que é preciso fazer o cadastro prévio da criança como dependente no aplicativo Saúde Já e comparecer ao local de vacinação com os documentos pessoais da criança e também do adulto. Eu quero que vocês acompanhem o recado da Ana. Ela foi uma das crianças que se vacinou hoje e ficou muito feliz. Vamos ver o que ela disse para a gente. Já tomou tua vacina? Vai tomar? Qual é a sensação? Você está muito ansiosa? Sim, estou muito ansiosa. Eu esperei bastante tempo para tomar. Muito tempo? Quanto tempo? Como está teu coração? Como foi essa noite? Como você estava agitada? Qual é a sensação? Me conta, explica. Estou muito agitada. Desde a início da pandemia, estou esperando para me vacinar, porque a senhora está batendo muito. E ainda na capital Curitiba, laboratórios particulares têm investido na inovação para garantir maior agilidade na hora de fazer o teste para a Covid-19. Tem até serviço domiciliar e drive-thru. E o resultado dos testes saem até uma hora. A alta procura por testes de Covid e de influenza tem feito com que farmácias e laboratórios inovem no atendimento. Para ajudar nos diagnósticos o mais rápido possível e conter a transmissão, esta fábrica, por exemplo, criou um sistema drive-thru para a população. O paciente vem até aqui, realiza o teste, em 15 minutos tem a liberação do teste de Covid antígeno, recebe o laudo no seu celular, através do e-mail informado no cadastro. E no caso do molecular, do PCR-LAMP, ele recebe isso em até 50 minutos. Além de atender quem chega aqui de carro, a empresa oferece a opção domiciliar. O resultado sai em até uma hora e é enviado por SMS e e-mail. Você fazer um exame de diagnóstico laboratorial e ter que esperar 24, 48 ou até 72 horas pelo resultado, te traz uma certa incerteza em definição sobre que atitude tomar, sobre distanciamento, sobre isolamento e outras medidas. Desta forma aqui não. Você fazer o teste e ter em até 15 minutos ou até 50 minutos o resultado do exame e ter uma conduta mais assertiva sobre o teu distanciamento, sobre o teu isolamento e outras medidas, nós entendemos que isso contribui muito nesse momento para que a gente possa interromper essa cadeia de transmissão e contribuir no controle dessa pandemia. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o retorno das atividades escolares nas escolas e também universidades. Tem também a previsão do tempo para as próximas horas. Você confere imagens ao vivo da Ponte Internacional da Amizade, fila de caminhões no retorno ao Brasil, 35 graus na fronteira. O Jornal Tarouba, segunda edição, volta em instantes.